Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje eu trago comprinhas barra alguns recebidos de maquiagem Compartilho com vocês tudo aquilo que eu comprei nos últimos dias, o que fui recebendo E a partir desse vídeo é interessante porque eu vejo o que vocês de fato querem resenha Tem produtos aqui que eu já venho testando há alguns dias e que sairá resenha a partir dos próximos vídeos Então fiquem ligadas aqui, sem conversa afiada Vou começar por esse aqui que eu comprei ontem, tá fresquinho Nova base da Quindice Berenice Isso aqui tá bombando nos pedidos lá no Instagram Nossa Deixa eu ver isso aqui Eu acho que alguma coisa não está certa Tô achando muito leve Não tá normal não Base Aqua Hidratante Quindice Berenice com FPS 15 30ml de produto Passaram por uma repaginada e estão agora com essas embalagens Assim como todas as bases e corretivos da marca Não vem caixinha, ela vem na bolsinha da Quindice Berenice Custou R$ 59,90 E o tom que eu comprei foi a cor 03Q Que é o 03 Quente com fundo amarelado Contei com a ajuda da vendedora, quem acompanha lá no Instagram viu a gente testando E eu espero que a cor esteja de fato certa Só vem dizendo que a base Aqua Hidratante Sua pele mais hidratada dia a dia Testada em peles sensíveis Achei muito leve gente, eu não sei se eu tô doida Me conta aí se vocês acharam essa leveza também Porque eu peguei agora pela primeira vez Vou aplicar aqui no dorso da minha mão pra vocês verem Tem fundo de tom de fato bem amarelado Cremosa mas bem confortável Não é aquele cremosa pesado Tem um cheiro meio de química E parece proporcionar cobertura de leve pra média Um breve resenha pra vocês Essa semana passei no Mercadão de Madureira Comprei alguns produtinhos E juntei com alguns que eu tinha comprado há algumas semanas também Que não apareceram por aqui Inclusive já fiz um breve teste com alguns desses produtos Numa maquiagem lá no Instagram Vou começar com essa palitinha linda da Jasmine Que se chama Ocean É uma palheta de blush com quatro tonalidades Olha isso aqui Blushes opacos Essa é a cor A Os tons de blush são mais terrosos Esse aqui é o mais puxado por um rosinha Meio alaranjado Bem com espelhinho E custou nada mais nada menos que R$12,50 Achei um preço maravilhoso Pra qualidade do material E pras opções de cores Vou botar aqui um vídeo onde eu testei Mostrei pra vocês já uma primeira aplicação E eu gostei Achei bem pigmentado Bem opaco Fica bonito na pele Da outra vez que eu estive lá Comprei esse blush da Max Love É o blush ultra fino Custou R$9 Sua embalagem lembra até os produtos da Lintense de Boticário Vem com espelhinho aqui no topo É um blush muito pigmentado e macio Olha isso daqui É daqueles blushes que tem que ter muito cuidado Essa aqui é a cor 50 Que é um rosinha com fundo meio alaranjado Cereja Extremamente pigmentado Um dos produtos que eu estava de olho Porque eu vi eles anunciarem no Instagram Foi o BT Multicover Corretivo líquido da Bruna Tavares Lançamento da Bruna Tavares E que custou R$32 A embalagem é linda demais Com esses floridos aqui Embalagem de corretivo Um pouco robusto E tem longa duração Efeito mate Cobertura uniforme E possui ácido hialurônico Comprei a cor M20 Ele tem um fundo neutro amarelado Eu gostei dessa tonalidade da minha pele A textura é super encorpada O aplicador me lembra bastante A base da Mari Maria Porque é um aplicador bem grandão E que traz bastante produto Ele é bem cremoso E um produto mais pesadinho Estou usando ele nessa maquiagem Usei em uma outra maquiagem Que eu vou botar aqui pra vocês verem também Que rola lá pelo Insta Essa aqui é a sobra Que estava bem aqui no topo da embalagem Conforme vai tirando vai ficando É bem encorpado Então é isso É um corretivo que ao meu ver Também pode agir como base Porque de fato ele tem uma pigmentação bem intensa E vai ter resenha dele também Próximo produto A pastinha pra sobrancelidade diversa Custou R$9 São três opções de cores Eu trouxe o médio E ele é uma pastinha gente Bem dura Já adianto pra vocês Que não foi uma compra bem feita Digamos assim No mesmo dia que eu comprei Eu usei a maioria dos produtos Fiz um videozinho lá no Insta Foi o único produto que eu não consegui usar O que que acontece? A textura dele é bem pesada O pincel desliza E não pega muita pigmentação Na minha sobrancelha Não atuou muito bem Ficou em algumas áreas muito clarinhas Não pigmentava Eu tive que insistir E pensar que eu deixei de trazer O da Mari Maria Pra trazer isso aqui O da Mari Maria tava do lado Custava R$27 Eu quis economizar R$17 E me lasquei Depois eu vi que não era coisa da minha cabeça Porque uma seguidora comentou por lá Que também não gostou Então de fato Essa textura dele mais pesadinha Mais seca Acaba não ajudando na atuação Do resultado final Vou insistir mais um pouquinho Vou colocar algumas gotas de óleo Alguma coisa Tentar diluir Pra ver se dá pra aproveitar Comprei dois top coats Brilho da sereia da Mahave Um que é o brilho labial Que se chama Aqua Embalagens que lembram muito Os produtos da Bruna Tavares Foi R$7,50 cada um Preço já tá caro também Esse aqui é na cor Sandy Que é um tom de marrom Bem mais intenso Porque eu fiquei apaixonada Desde a primeira vez Que eu vim no monstruário E trouxe O brilho eu já usei Duas vezes E é aquela questão de brilho Sabe? Que gruda um pouquinho Sem encostar cabelo Vai grudar e tal Mas ele dá um efeito molhado Um efeito brilhoso Muito bonito Vou até aplicar um pouquinho aqui Estou com o lip tint da Ruby Rose Na cor cítrico Ele tira pouco produto Então tem que insistir Algumas vezes Eu até gostei dessa questão Porque aí no lambuza o lábio Da primeira vez Você vai controlando a quantidade Ele fica meio grudentinho Mas é um grudentinho mais confortável Aquela coisa muito Sabe? Pelo menos é o que eu senti aqui Também comprei dois batons líquido Mais da Face Beautiful Eles custaram R$7,50 também Embalagem linda Lembra um pouquinho Essa versão da Mahave Comprei a cor Gabi Que é um tom marrom Meio nude Tem o cheiro de chiclete Babalu bem intenso Esse aqui é o Gabi Um pouquinho mais clarinho E tem aqui o Camila Que já é um tom de rosa Comprei achando uma coisa E veio outra Olha Muito pink Na embalagem parece que é menos A textura dele é bem fininha Tô aqui também Com o lápis labial Da RK By Kiss Ultra Easy Lip Liner Esse aqui é na cor nude Custou R$8 Também já usei Achei maravilhoso Ótima pigmentação Inclusive usei duas vezes Fui num evento ontem Botei ele pra jogo de novo E ele tem um tom de nude Lindo, lindo, lindo É um nude Que nos lábios Fica intenso Ao mesmo tempo Fica natural Segurou bem nos meus lábios Inclusive usei ele Misturado com o gloss Da Mahave Eu peguei por cima Da outra vez Que eu estive Na Luxemical Comprei a Reboco Pro Da Miss Lire Custou R$17 É uma outra base Que muitos de vocês Comentavam pra fazer resenha Usei uma vez Na maquiagem também Achei ela bem pesada Achei ela de fato Com uma cobertura mais intensa A cor que eu comprei Foi a cor 02 Essa embalagem de bisnaguinha Com 30 gramas de produto Que é uma base de alta cobertura Que possui ácido hialurônico Efeito aveludado Poros invisíveis Oil free E hidratante Não achei ela tão hidratante não Inclusive achei até um pouco sequinha Pra textura da bicha Tem uma pigmentação bem intensa E o fundo dela é levemente amarelado Comprei mais uma máscara Da minha queridinha da Ruby Rose Eu particularmente gosto do efeito E atuação dessa máscara Já é minha terceira embalagem Dessa máscara aqui Que é a Trópico Verde Tem resenha aqui no canal É aquela que tem um aplicador Curtinho Que lembra o da Bruna Tavares Tô usando ela hoje Como uso quase que sempre R$10 na Luxemical Tô aqui com esse Lip Tint Que é o Marshmallow Comentaram comigo que ele é muito bom Trouxe a cor 04 Embalagem linda Não lembro agora ao certo Quanto que eu paguei Porque foi da outra vez Que eu fui na Lux Tá fechadinha ainda Mas se eu não me engano Foi entre R$5 e R$7 Não mais que isso Fundo alaranjado E ele parece o Citrus Da Ruby Rose Mais um Lip Tint pra conta Outro produtinho Que eu comprei da outra vez E não me recordo agora o preço Mas gente Foi menos R$10 Certeza absoluta É o Ulala Hidratante Esfoliante Labial Da Dalla Makeup Já tinha a versão de chocolate Agora eu comprei a de caramelo Dá bem textura de esfoliante mesmo Tem uns granuladinhos O cheiro adocicado É maravilhoso Seria muito bom E é uma ótima opção Pra esfoliar os lábios Hidratar Principalmente pra fazer esse processo Antes de um batom líquido mate Ou antes de um Lip Tint São produtos que costumam Ficar bem secos nos lábios E dessa vez que eu fui na Lux Recebi três mimos Da lojinha que eu fiquei muito feliz Até porque é uma loja Que eu frequento E compartilho por aqui gente Eu acho que já vai Pra mais de três anos Fiquei muito feliz Com o carinho deles E daí que eu recebi O BT Glow Iluminador em botas Da Bluna Tavares Isso aqui na cor Taupe É um iluminador Que vocês já sabem Não tenho por que mentir Ou fazer firula Eu vou dar a chance Mais uma vez a ele Mas quem acompanha um tempo Sabe que eu não me dei muito bem Com esse iluminador Por quê? Pelo menos a versão Que eu comprei na época Veio com uma textura Muito encorpada O aplicador ficou Meio durinho Parece que acumulou O iluminador aqui E secou E pra esfumar Pelo menos eu Eu tinha dificuldade Ele não ficava uma coisa natural Pelo contrário Ele ficava mais pesadinho Eu vou até aplicar um pouquinho Desse aqui Bem pouquinho Apesar de que não vai fazer diferença Né? Tô com o iluminador Então vamos lá Dependendo da quantidade Que você aplicar E como aplicar Acaba marcando Não vai aparecer muito De fato Vou tentar aplicar Uma outra vez E mostro aqui pra vocês Sem nada na pele Me deram também A Wonder Lash Máscara da Bruna Tavares Máscara maravilhosa E daí que eu volto Na máscara da Ruby Rose Que eu comentei Né? Que o aplicador É igual Da Bruna Tavares Da Ruby Rose Veio depois Da Bruna Tavares Dá um efeito Muito bacana De curvar os cílios Dá mais destaque A versão que eu tinha Acabou Usei até o final E agora tem mais uma Pra finalizar Eles me presentearam Com o BT Gloss Na cor Bruna Blog Um super vermelhão Olha Batom com brilho Só que bem pigmentado Olha a tonalidade Fiquei muito feliz E grata pelos mimos Até por ser uma loja Que há anos Que eu frequento E daí Por que que eu tenho Que usar um lip tint Cada dia Porque é tanto lançamento De lip tint Que de fato Se demora A gente não consegue Testar tudo Mas eu me policio Pra estar testando Todos os dias E mostrar pra vocês A atuação Agora tem mais essa novidade Que é da Ricoche Eles me enviaram Os dois últimos lançamentos Que são lip tint Duas cores Embalagem semelhante Ao de esmalte Lembra da DNA Parece que é de Aplicador de esmalte Porém ao abrir Ele vem com esse Aplicador camorçado Que parece aplicador de Gloss Achei interessante Porque me enganou A tampinha vem com esses Beijinhos aqui Lindinho Aqui vem dizendo Que ele foi desenvolvido Pra proporcionar os lábios Um aspecto natural E saudável Sua fórmula exclusiva Contém ingredientes De alta qualidade Livres de parabéns Possui textura leve Confortável Secagem rápida E acabamento mate Produto vegano E mais uma opção Pra gente testar Esse aqui é na cor Amora E tem um outro aqui Na cor cereja Ó, cereja Tem um fundo mais alaranjado Assim como esse aqui Que eu tô usando E o Amora Acredito que seja Mais vermelho Sim, Amora Amora desse lado E aqui o cereja Agora eu vou compartilhar Aqui Recebidos da Cheiro Bom Presente Loja parceira aqui do Rio Sempre cheia de novidade Seja de Natura Eudora Avon Ruby Rose Maquiagem em geral Inclusive eles que me presentearam Com o Lip Tint Da Ruby Rose Que eu tô testando E vou trazer resenha Logo em breve pra vocês Falta só uma cor Pra finalizar esses testes E trazer resenha Tô aqui em mãos com Morango Tutti Frutti Citrus Cereja Ele tem a textura Em gel O aplicador A textura é muito agradável Parece que queria Meio que uma película Na hora que você aplica E ele não resseca Pelo menos até o momento De teste E a pigmentação Tem me agradado bastante Duração dentro do padrão De Lip Tint Pelo menos ao meu ver É considerável E vou parar de falar Porque senão Vocês não vão assistir o vídeo, né? Também recebi deles A Matte Real Nova Base Da Avon Colortrain Tô aqui com duas cores Mas aqui ficou melhor No meu tom Foi a Beige Médio Eu optei por essa cor Por ela ter o fundo amarelado Ela tem uma textura Bem encorpadinha Sua grande promessa É de ser resistente A água E ter a alta duração O tom mais claro Antes do dela Tem o fundo rosado Então eu optei por essa tonalidade Apesar de que ela oxida Então quem se basear Pelo meu tom Fique com isso em mente Que ela dá uma escurecidinha Eu que dou uma controlada Às vezes com um corretivo Com um pozinho Mas assim Não é nada que me impeça De utilizar Mas vocês já fiquem cientes Dessa situação Então é uma base líquida mate Porém uma base cremosa Não é nada líquida Cobertura total É a prova d'água E basicamente é isso Já fiz todos os testes possíveis E será o próximo vídeo Aqui no canal Da Avon Eles também me presentearam Com o Avon True Power Stay 16 horas Mais conhecido como Batom da Marta 16 horas de duração As cores que eles tinham no dia São mais intensas E são Ele tem a textura Bem cremosa Esse daqui é o Fucsia Olha o roxinho bonito Tem o roxando Que é o roxão Pá Ó roxando E aqui o rosa Magenta Que é bem rosa mesmo Separaram o nude pra mim Só que eu ainda não fui buscar Eu tô doida pra testar o nude Porque assim Pro meu dia a dia Eu O máximo que eu conseguiria usar É esse primeiro roxinho aqui Mais clarinho Sinto mais confortável De fato Com os tons nude Nude mais terroso Acho que eu já vou começar A testar isso daqui Em maquiagem E trago pra vocês Logo em breve Pra finalizar Três produtinhos da linha Eudora Stance Três cremes Tô aqui com a manteiga Desodorante corporal Com carité De carité pura Manteiga que proporciona Reparação profunda Para áreas ressecadas 150 gramas de produto Vem num potinho assim E olha essa textura Mostra a história As meninas piraram É de fato uma manteiga Gente a fragrância É maravilhosa Bem confortável Agora pro inverno Não testei nada ainda Só o creme pras mãos Que inclusive adorei Mesmo a linha Vem com a manteiga de carité Passou, secou, hidratou Hidratante, desodorante Para as mãos 30 gramas de produto Embalagem bem compacta Uma ótima opção Pra carregar na bolsa Ó Esse aqui já é um creme Mais leve Digamos assim Fragança assim Com uma manteiga Maravilhosa E pra fechar Hidratante, desodorante corporal Frutas vermelhas Hidratação profunda Com a mesma proposta Passou, secou, hidratou Não são dos cremes Que ficam pegajosos no corpo Qual o tamanho dele, gente? Vem 400 gramas de produto A fragança é bem frutal Assim, nos remete A frutas vermelhas De fato E bem adocicada Esse daqui eu escolhi Por indicação da Marcela Que trabalha na loja Ela falou super bem dele Eu falei Mesmo não sendo fã de adocicado Mas ela falou tão bem Que eu falei É esse que eu vou levar Se também quiserem resenha Desses produtos Deixem aqui nos comentários Eu vou ler tudo E trago logo em breve Resenha pra vocês Pra finalizar Duas comprinhas Que eu fiz ontem Passando pela Venance Comprei uma cartelinha De cílios da Kiss New York O meu modelo favorito Que é o que eu mais uso Na Venance Tava custando Nada mais Nada menos Que R$9,90 Na semana de aniversário Eu costumo pagar R$16, R$18 Até R$19 Nesse par de cílios E esse preço De fato Foi um super achado Valeu muito a pena Comprei esses discos De algodão Da marca Apollo Que estavam R$3,50 Também na Venance E eu falei pra vocês Eu não dava muita bola Pra algodão assim Em disco Mas depois que vocês Me influenciaram Começaram a comentar sobre Não quero outra coisa Só use esse tipo De algodão Já nem lembro mais De comprar aquele algodão Tradicional Com o demaquilante nele Parece que de fato Ele desliza melhor Por todo o rosto Parece que ele limpa Mais rápido Enfim Sempre que vejo Estou comprando E achei que o preço Também estava ok E esse foi o vídeo de hoje Comprinhas Barra recebidos Espero que vocês tenham gostado De conferir o que tem De novidade por aqui Já vai deixando Nos comentários Os produtos que vocês Querem resenhar O quanto antes Tem muita coisa Já pronta pra sair Se inscreva por aqui Pra não perder nada Se você gosta Desse tipo de vídeo Deixa aqui seu like Pra saber Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau